Eu vou falar seis coisas que qualquer mulher nota em você e acha atraente. Primeira é o seu comportamento. Sabe como você se comporta, a maneira como você lida com as pessoas, a maneira como você agradece um garçom na lanchonete. Obrigado, tenha um bom dia. A maneira como você trata a sua família, a maneira como você trata as mulheres. Tudo isso a mulher percebe. A mulher repara no seu comportamento. Você está cuspindo na rua, peidando, arrotando. Você vê um cachorrinho na rua, você chuta, mete o bicudo. Você está com um comportamento de homem ou você está com um comportamento totalmente errado? Toda mulher percebe isso, cara. Então, o seu comportamento é algo que qualquer mulher repara. Esse é o primeiro ponto, aqui é sem enrolação. Segundo é a sua fala. Como que você fala, como que você pronuncia as palavras. Você fala muita gíria, fala muito palavrão, come as palavras. Você fala de maneira afobada. A mulher gosta de um cara tranquilo, um cara frio, um cara que pronuncia bem as palavras. É isso que a mulher gosta. Terceiro é a sua postura. A gente falou primeiro do seu comportamento, a sua fala e a sua postura. Você anda igual um frango na rua? Você anda de cabeça baixa? Isso demonstra insegurança para a mulher. Quando você anda igual um franguinho, eu não tenho confiança, não, a mulher vai gostar de mim. Como você quer que uma mulher goste de você, se nem você se gosta? Aí fica complicado, cara. Eu tento te ajudar, mas não posso ir aí pegar na sua mão e te levar para a rua. Você tem que seguir o que eu falo aqui, mas você tem que colocar em prática. Não é entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Como dizia minha professora antigamente. Entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Você não está prestando atenção, você não está fazendo as coisas. Então, como que está o seu comportamento? Como que está a sua postura? É frango ou se é um cara confiante? Vamos mudar a sua postura para o seu bem. Eu gosto de você que está aqui. Eu gosto, eu faço o vídeo para você. Obrigado pela sua presença, cara. Eu gosto da sua presença, mas eu gostaria mais que você colocasse em prática as coisas. Combinado? Deixe seu like aqui nesse vídeo, deixe seu comentário. Vou estar lendo aqui, beleza? Clicou? Tamo junto. Quarto ponto que uma mulher repara em você e acha atraente é o seu olhar. Quando você está conversando com uma mulher, é tão gostoso que você olhe para ela. Você preste atenção na conversa. Não você conversar de cabeça baixa, olhando para os lados, desviando o olhar. Isso demonstra insegurança. Quando você está conversando com uma mulher, olho no olho. Isso prende a atenção da mulher em você. Isso gera conexão entre vocês dois. Nunca desvie o olhar. Isso deixa você bem mais atraente. Combinado? Quinto ponto que a mulher acha atraente em você é os seus objetivos. Você é um cara que vive com objetivos. Você vive pensando no futuro. Você vive se preocupando em melhorar. Você tem objetivos de vida. Você não é aquele cara largado que não quer fazer nada da vida. A mulher acha atraente quando você tem objetivos. Então, converse sobre isso com ela e pergunte os objetivos dela também. Você cria um conforto ali um com o outro e isso cria laços. Isso cria conexão entre vocês dois. Vocês vão ficar próximos. Ela vai se atrair mais por você. Sexto ponto é o seu valor social. Quando você tem valor social. Quando as pessoas falam bem de você, isso cria um atalho no cérebro da mulher. Poxa, vocês estão falando bem dele. Ele é um cara legal. Ele é um cara bom. Então, o seu valor social te deixa bem mais atraente. Para você que chegou até aqui, eu vou recomendar meu livro Receita da Atração. O que é esse livro Receita da Atração? Sabe quando você tem dificuldade em gerar atração em uma mulher? Ela só te vê como amigo. Ela não quer sair com você. Receita da Atração vai resolver o seu problema. Vou deixar aqui no link do YouTube. Você está pelo celular. Clica aqui no primeiro link da descrição. Esse livro é em PDF. Esse livro tem mais de 300 páginas. 321 páginas. Vamos gerar atração na mente das mulheres? Cara, dá uma olhadinha nesse livro. Você não vai se arrepender porque é uma obra de arte que eu criei para você. Se você não gostar, eu devolvo todo o seu dinheiro. É uma prova do tanto que eu confio nesse material que eu criei especialmente para você gerar atração nas mulheres. Garanta já o seu. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.